Galera, as informações são as seguintes. God of War Ragnarok terá dois modos gráficos no Playstation 5, um com foco na qualidade e outro no desempenho. Isso já está virando padrão na indústria, todos os jogos que saem, pelo menos nesse último ano, até no ano passado, nessa geração do Playstation 5. Nós tivemos dois modos de jogo, um no modo qualidade que vai no 4K nativo, 30 FPS, e o outro que fica dinâmico, 4K dinâmico, 2K, enfim, ele fica se adaptando, mas sempre mantendo um alto desempenho em termos de FPS, fluidez e tudo mais. Eu vou passar minha opinião, eu acho bom, eu acho maravilhoso quando o jogo tem essas opções, você escolher se você quer jogar com o visual bonito, com o visual bacana e não liga para FPS, ou se você quer jogar com FPS fluido e não liga tanto para gráfico, você coloca no modo desempenho e eu vou passar minha opinião, eu acho isso bom e eu sempre, sem hipótese alguma, eu mudo minha opinião, eu sempre jogo no desempenho. Nunca eu vou jogar no qualidade, tá? Sendo bem sincero, cara, eu não troco FPS por nada, depois que você acostuma no 60, você não consegue, cara, é uma gameplay travada no 30. Eu não sei, sendo bem honesto, mano, eu não sei mais jogar no 30 FPS, tem alguma coisa que, nossa, incomoda muito, né? Tem gente que não, tem gente que, pô, eu paguei caríssimo na minha TV 4K, quero ter todos os recursos dela. Beleza, você tem essa opção e é por isso que eu acho legal o jogo te dar essa opção, né? Então é isso, né? Então, modo qualidade, vai rodar em 4K nativo 30 FPS e o modo desempenho vai ter a resolução dinâmica, só que mantendo ali um FPS alto. Além disso, como não era surpresa, God of War Ragnarok contará com suporte para as funções exclusivas do DualSense, como feedback tátil, imersivo e pela funcionalidade do gatilho adaptável. O áudio 3D também vai estar presente. Isso daí foi, foram informações vindas de um varejista, mas eu acho que vai ser isso mesmo, não tem porquê não ser, né? E pelo jogo ser cross-gen, para o jogo conseguir rodar bem no PS4, acho que a versão do PS5 não vai exigir tanto do console, já que eles fizeram um negócio ali andando lado a lado, né? Para ter a versão bacana no Play 4, a versão do PS5 é mais ou menos na mesma pegada ali, claro, com 4K e tudo mais, né? Com algumas diferenças, só que, enfim, eu acho que o PS5 vai dar conta benzão demais em relação aí ao desempenho do God of War Ragnarok, que lança agora no dia 9 de novembro. Eu tô muito ansioso, gente, eu acho que eu nunca fiquei tão ansioso por um jogo que nem eu tô por esse, nossa senhora, é sério, mano. Quero muito, mano, muito, muito, muito. E vocês, no qual vocês vão jogar aí? Desempenho ou qualidade? Comenta aí, fechou? Valeu, gente!